A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, o que foi? Karen, onde você está? Ai, Zanini, o que você jogou em mim? Fica aí, Sid, que eu vou ver o que aconteceu. O que foi isso? Ai, Luna, desculpa. Pronto, agora vai. Aí, posso tirar a venda já? Calma, segura a ansiedade. É, vamos lá. Opa, opa. Um, dois, três. Opa, opa, opa. 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 Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. E a contravaça. Atenção. Se prepara. Porque hoje você vai ter uma noite que você nunca mais vai esquecer. Opa, opa, opa. Vai, vai. Não. Não, não para. Não para, não. Não para. Cid, você não pode gozar agora. Como não? Hoje à noite você só vai gozar uma vez. Mas quando você gozar, você vai sentir um prazer que você nunca sentiu na sua vida. Confia em mim. Cadê essa camisinha? Sim. Não, deixa que eu falar. Safada. O truque de mágica da Lívia era simples. Ela furava a camisinha com seu lindo anel dourado. Enquanto Cid dormia como um bebê, a Lívia tentava conceder um bebê. Você estava certa. De quê? Não vou esquecer essa noite tão cedo. Não vai mesmo. Música 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 Tchau.